...demasiado ocupada para percorrer toda a extensão do seu território. As chuvas da monção abrandaram. Os rápidos ficarão em breve reduzidos a um fluxo de árdua tranquilo. É uma tarefa árdua seguir os mabecos nestas florestas. E por vezes perco-os durante vários dias. Quando volto a encontrá-los, os cães já estão a consumir uma presa. Mantenham-se muito atentos a qualquer sinal de perigo e parecem invulgarmente inquietos. Pouco depois, a alguma distância, tomo conta daquilo que está a deixá-los nervosos. Pouco depois. Pouco depois. Pouco depois. Pouco depois.